A paz do Senhor a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus Estou passando aqui para dizer para os nossos irmãos O que vem acontecendo aí Nas redes sociais Acerca dos nossos irmãos Que estão levando os nossos irmãos a juízos, a julgamentos Sabendo que o nosso juiz é Deus Sabendo que o nosso juiz é o Senhor E ele vai julgar, ele vai julgar Porque a palavra do Senhor nos diz Que é daquele que propagar o escândalo É melhor que coloque uma corda no pescoço e lance no fundo do mar Nós estamos vendo os irmãos aí Porque os nossos irmãos estão pregando a verdade Pregando contra heresias destruidoras E os nossos irmãos não estão aceitando Estão levando os nossos irmãos a processo Sabemos, irmão, todo aquele, né? Todo aquele que escandaliza a obra do Senhor Ou seja, o nome do Senhor Ele será julgado, ele será condenado Então eu quero passar aí para os nossos irmãos, né? Se esse vídeo chegar aos nossos irmãos aí, toma cuidado, irmãos Toma cuidado, amém? Porque até em tanto eu não vejo mal nenhum Você pregar contra o pecado Temos que pregar contra o pecado Temos que pregar contra a heresia É, pregar contra a heresia Porque Jesus está voltando Né, irmãos? Tem muitas pessoas aí pregando heresias destruidoras A qual a Bíblia condena Então é necessário parar e pensar O que estão fazendo O que estão vivendo Porque, irmão, a Bíblia fala que nos últimos dias Haverá tempos de dores E de vezes os nossos irmãos nos ajudar Ou seja, a juntar Para pregar a palavra de Deus Não, irmãos Não estão delegando poder entre um e o outro Irmãos, cuidado, viu? Cuidado com o escândalo Jesus está voltando Jesus vai voltar para buscar um povo zeloso De boas obras Pregar contra o pecado ainda é pecado Tem que pregar e falar que o pecado Deus condena Deus condena o pecado Deus condena as heresias Então, irmão Vocês que gostam de levar os irmãos para julgamento Para júri Processar os irmãos Toma cuidado, viu? Há um juiz Há um juiz que vai te julgar Cuidado Há um juiz que vai te julgar Então toma cuidado Você que tem levado os nossos irmãos aí Né? Muitos pastores aí se referindo Até mesmo se espelhando No missionário Davi Miranda É, o missionário Davi Miranda Foi um grande homem de Deus A qual eu também congreguei com ele Muito tempo, né, irmão? Muito tempo Congreguei com o pastor Com o missionário Davi Miranda Né? E você nunca viu falar Que Davi Miranda Processou alguém Não Você nunca viu falar Que Daniel Berg Guna Verde Processou alguém Né? Pastor Monteiro de Mello O presidente ali da Brasil para Cristo Processou alguém Pelo contrário, irmão Ele orava Pelos teus adversários Né? Não que os nossos irmãos É nosso adversário Não, irmão Se você tem seu irmão Como adversário Se você está processando ele Ele é teu adversário Então não tem como, irmão A pessoa ir para o mesmo céu Processando um ao outro Então eu peço para os nossos irmãos Irmãos, para com isso Vai lá e tira, irmão Tira o processo Tira o processo Que Jesus vai voltar, irmão Vai ficar aí Né? Vai ficar aí Uma certa vez Uma certa vez Uma mulher chegou até mesmo O rei Salomão Dizendo Olha, essa mulher pegou meu filho Que o filho dela morreu E agora ela quer pegar o meu filho O que o senhor faz? Salomão, ele pede uma espada, irmão Ele começa, ele pede uma espada Para cortar aquela criança no meio A Bíblia diz que aquela mulher Ela desesperada falou Não, não, não Não corte a criança Devolva a criança para ela Devolva a criança para ela A Bíblia diz Que Salomão entendeu A mãe é aquela que abre as mãos Dos teus direitos Meu Deus Revelação forte, hein? A mãe é aquela que abre a mão Dos teus direitos, irmãos Né? Ah, mas eu estou certo, irmãos Irmão, se você está certo Ou está errado Abre a mão do teu direito Para morar no céu Abre as mãos dos teus direitos Para pregar a palavra de Deus Seja homem de Deus Seja referência nesse país Deus tem levantado Deus tem levantado homens e mulheres Com poder e com autoridade E vocês tem jogado o nome do Senhor Na lama Discutindo, pregando palavras Um contra o outro E sabemos que no livro de Efésios Capítulo 6 e verso 10 diz A nossa luta não é contra carne nem sangue Amém? Então os irmãos Fiquem com essa palavra aí Medite nessa palavra Jesus está voltando Compartilhe esse vídeo E seja abençoado Pelo poder de Deus